Estamos de volta, olha, agora eu quero te dar um recadinho da Escola Reizinho. Se você ainda não sabe onde vai matricular seu filho para estudar no ano que vem, as matrículas para 2019 já estão abertas. Você pode fazer uma visita, conhecer toda a estrutura física da Escola Reizinho, o corpo de professores, conhecer também a metodologia de ensino, que é o sistema de ensino COC, super reconhecido nacionalmente, inclusive a Escola Reizinho já foi premiada com qualidade e excelência pelo sistema de ensino COC, né? Você vai ver as aulas extracurriculares que o Reizinho oferece sem cobrar nada mais por isso. Olha, o custo-benefício para o seu filho estudar na Escola Reizinho é excelente. E tem desde o berçário, desde o bebezinho, né? Acabou a licença de maternidade, precisa trabalhar, não tem onde deixar o seu filho. A Escola Reizinho vai cuidar dele com todo amor e carinho, com toda certeza para você. Visite a Escola Reizinho e tire as suas conclusões. Bom, agora a gente vai conhecer a arte da Rosana Santos, que aprendeu sozinha a fazer terrários e mini jardim. Gente, o resultado é lindo, vamos ver. Gente, olha que cenário bonito. Olha onde é que eu estou hoje aqui com a Rosana, no Jardim da Rose. Estou com a ajudante hoje aqui, minha super produtora Júlia. E a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho que a Rose faz com plantas, né? A Rosana ou Rose? É Rosana, mas... Rosana, mas é o Jardim da Rose, né? Jardim das Roses. Jardim das Roses. Olha só, ela faz mini jardins, terrários. Olha só que coisa mais linda. E você começou a fazer esse trabalho para dar um presente, não foi? Conta para a gente como é que foi. Assim, chegou o aniversário de uma amiga minha e eu fiquei pensando assim, o que eu vou dar para ela? Estou sem dinheiro, não sei o que eu faço. Aí eu pensei, poxa, eu tenho tanta planta bonita. Aí eu falei, vou fazer o mini jardim, acho que deve fazer o mini jardim. Aí eu peguei, cuidei, fiz a bonsaizinha bonitinha, com arvorezinha, tudinho, arrumei, embrulhei para presente. Aí eu só mandei a foto e disse assim mesmo, olha o seu presente. Aí ela amou, ela disse, ah, é lindo, por que você não faz isso para trabalhar? E eu falei, será que vai ter uma forma de eu vender aqui, isso aqui? Eu falei, vou no que eu gosto, né? Aí ela falou assim, ficou bonito? Eu levei para ela e comecei a fazer, comecei a estar propagando no Facebook. Hoje em dia o Facebook é a rede que promove tudo. Verdade. Então eu peguei e comecei a fazer. Para fazer os ponçais, você aprendeu também sozinha ou fez algum curso? Não, eu não fiz curso, mas eu estudo muito, né? Eu vou lá, pesquiso na internet, eu vejo o que eles precisam, o tipo de terra, adubo, o que a gente tem que colocar. Então eu fiz tudo isso. Aí tipo assim, para deixar a arvorezinha, eu sei que tem que fazer o formato, tem que fazer um emaranhadozinho com arame e tudo mais, sabe? Então você aprendeu tudo autodidata na internet. E olha só os mini jardins que ela faz. Você aproveita tudo, né? Sim, eu reciclo também. Se eu puder reciclar alguma coisa, eu reciclo. Ela faz nos mais diversos recipientes, olha aqui, faz no de vidro. Ela hoje vai fazer nesse de vidro aqui para a gente ver. Então vamos lá, vamos começar. Ela vai fazer um agora aqui para a gente ver o trabalho. É claro que não é uma coisa que ela aprendeu da noite para o dia, uma coisa que ela estudou, que ela se dedicou. E a gente vai ver o resultado da obra dela agora. Estou encantada aqui no meio desse jardim com tantas coisas lindas. Vamos lá? Vamos lá. Vou colocar primeiro, assim, as bolinhas de argila. E como ele não tem para onde vazar água, o que a gente faz? A argila vai absorver a água. Isso mesmo, vai absorver a água. E não vai ter esse perigo de a gente morrer as plantinhas. Então a gente vai preparando o fundo. Essa terra é preparada, é própria mesmo para colocar. Aqui tem todas as vitaminas que a planta precisa para sobreviver aqui dentro, entendeu? Bem, aí aqui a gente já pode preparar ele para... Aí você vai escolher agora o que você vai plantar aí. Plantar. Essa aqui é uma mini espada de São Jorge, né? Aí tem tudo mais estética na hora de fazer, né? Porque a gente... Ah, talvez não fique bom aqui. Aí a gente vai ter que abrir, aí a gente coloca de novo. Por isso que a terra está aqui, para a gente poder... Você vai criando na hora. É, eu vou olhando, vou dizendo assim, não, estético está bom aqui. Né? Dá para colocar. Olha aí, gente. Vocês já viram essa aqui? A orelha do Shrek parece mesmo, né? Tem que ter cuidado para não dar conchonilas, né? Porque geralmente a gente tem muito cuidado com os fungos. Essas plantas, elas são muito sensíveis a fungo. Aí deu outra estética, Julinha. E o que a gente pode fazer para evitar? A gente tem um produto que a gente compra nas casas, né? E eles, geralmente, eles vendem. Quando não, é o pessoal gostando de água com vinagre, jogar, entendeu? Burrifa, né? É, caseiro. Aí você vai cobrir toda a terra com as pedrinhas agora. É, eu vou deixar um pouquinho com outro tipo de coisa depois, porque... Para ficar colorido. Para ficar um pouquinho assim, mais... Ah, se você depois quiser trocar e tirar ela daqui e botar um Papai Noelzinho dentro, também fica bonito. Natal está chegando, né? É, aproveita o próprio arranjo e só tira ela e depois você bota de volta. Aqui, está quase no fim. Vamos só ver aqui essa partezinha aqui. Sim, me conta. A Rosana vai participar de uma feira, não é? É, o Ville Garden. Ville Garden vai promover uma feira artesanal para todo mundo, né? Vai ter doce, vai ter comida, vai ter bazar e vai ter a gente também. Vai ter essas caixinhas bem aqui, estão feitas bem aí. Também é uma amiga minha que faz, é da Ateliê Zamberkin. Caixinha de madeira. Isso, é de cedro, dura bastante tempo também. E eu aderi a essa parte dela aí também. E a gente vai estar lá. 21 de novembro, coloca aí na sua agenda, você que gosta de plantas, de artesanato. Comidas. Comidas, eu vou estar lá. 21 de novembro, a partir das 18 horas. Isso. Paga alguma coisa para entrar? Não, não. Não paga nada para entrar? Quem está organizando? É o próprio pessoal do Ville Garden mesmo. Está aí, adorei te conhecer. Obrigada, Dani. Parabéns mais uma vez. Não, eu quero agradecer a Dani pela oportunidade, né? Mais uma vez aí, porque eu nem fazia ideia, né? Que você ia aparecer, mas ela só simplesmente veio e falou Rosa, Dani quer fazer uma entrevista com você. Eu falei, meu Deus, você está preparada? Ah, que bobagem. Eu falei, não sei, eu tenho vergonha. Ah, pá, você saiu super bem. Conseguiu colocar isso aqui tudo, ó. Fazer uma lindeza dessa. Muito obrigada, Rosana. Dia 21, 24? Dia 21 de novembro. 21 de novembro. Ville Garden, ali na Ville Hall, quase em frente à Pizzaria Tiaré, né? É, perto do Bar da Brama, né? Do Bar da Brama ali. Você vai conferir uma feira de artesanato que a Rosana vai entrar lá. É só procurar o Jardim de Roses. Ou então ligar para o telefone que você está vendo aí no vídeo para ter mais informações. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, Dani. Parabéns, Rosana, e parabéns a todas as mulheres batalhadoras, né? Que estão aí lutando com garra para ter uma renda a mais em casa, né? Fazendo coisas lindas como ela está fazendo e vamos todo mundo para a feira, gente. Que ela convidou para a gente prestigiar não só a Rosana, mas todas as outras mulheres que vão estar lá expondo seus trabalhos. Bom, o programa Acontece vai chegando ao fim. Quero mandar um grande beijo para você que ficou até o final aqui assistindo o programa com a gente. Estou te esperando nas nossas redes sociais, gente. A gente tem canal no YouTube, tem todas as matérias que você, que passam aqui no programa Acontece lá no canal. Você pode compartilhar com seus amigos, rever com calma ou assistir as que você perdeu. A gente tem perfil no Instagram, também tem página no Facebook e também tem os meus canais pessoais, né? Dani Acontece no Instagram, Dani Albuquerque Ladislau no Facebook. Estou esperando vocês, vem interagir com a gente, manda mensagem, diz o que você gostaria de ver aqui no programa Acontece, que a gente vai correr atrás da matéria para você. Grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho